PING PANG BEBÉ TEN BEBÉ TUBARÃO BEBÉ TUBARÃO MAMÃE, TUBARÃO PAPAI, TUBARÃO VOVÓ, TUBARÃO Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim Bebê tubarão Mamãe tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É O fim É O fim É O fim Bebê Sim Bebê Sim Bebê Din Bebê Din Ah, ladrões Policial Pinkpon chegou Qual é o problema? Ladrões vieram aqui Todo meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos Todos os meus brinquedos sumiram Hum, tenho certeza que isso foi feito pela família tubarão de ladrões Família tubarão de ladrões? Sim, a família tubarão de ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da família tubarão de ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A família tubarão de ladrões é assim Hum, eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver As cores são parecidas Mas eles parecem ser muito maus Você tem razão E eles têm listras assim Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos, por que vocês não capturam a família tubarão de ladrões comigo? Tubarões ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo Mas vou encontrar vocês Amigos, vamos procurar a mamãe tubarão ladra primeiro Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe tubarão Estou procurando a mamãe tubarão ladra também Vamos olhar juntos de novo Era a mamãe tubarão verdadeira Me desculpe Vamos sentar de novo Hum... Onde está a mamãe tubarão ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, mamãe tubarão ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir Não farei isso de novo Vou devolver todo o dinheiro que roubei Não gosto de ficar na cadeia Amigos, fiquei sabendo que o papai tubarão ladrão aparece bastante aqui Vamos dar uma boa olhada juntos Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo Ele está aqui? Hum... Só vejo peixes listrados aqui E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho Também não vejo papai tubarão ladrão aqui Eu acho que o papai tubarão ladrão não está aqui Vamos olhar em outro lugar Hã? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele O quê? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Onde? Eu te achei, papai tubarão ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó tubarão ladra por aqui Ela tem listras laranjas e pretas Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Eu te achei, listras laranjas e pretas Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez Tem uma cauda se movendo ali Listras laranjas e pretas Tenho certeza que é a vovó tubarão ladra Eu te achei, vovó tubarão ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar Vamos achar o bebê tubarão ladrão Precisamos procurar listras amarelas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete Ahá, vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok, boa ideia, amigos Hum, sorvete delicioso Eu vou tomar tudo Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah, 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 ah Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Ah? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah, o que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos, por favor, deem uma boa olhada! Ok, vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Vamos recolher! Hum, eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah, estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Desenvol líder. Não sou sujeira por isso, nos espали e conhecem o am服. Não sou sujeira, nunca tenho um ROSEN fans before. Tudo ㅎㅎ Eu sou muito aguento 27 Tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim É o fim É o fim É o fim Sou o melhor caçador do oceano Todo mundo tem medo de mim Olhos atentos, sentidos agusados Grande mandibular Sou o melhor caçador do oceano Fujão, fujão, fujão de mim Aqui está a minha comida É um polvo gigante Sou o melhor caçador do oceano Todo mundo tem medo de mim Dentes aguiados, dentes pontudos Muitos dentes Sou o melhor caçador do oceano Fujão, fujão, fujão de mim Aqui está a minha comida É uma ostra gigante Ha, 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 ha Mum, mu, 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 mu Lola, fala, mu, mu Vaca, lola, vaca, lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, lola, vaca, lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu 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 Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu mu Agora cantando Lola e cauda bem baixinho Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Dessa vez bem alto Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Mu Agora pata a palma Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Vaca Lola, vaca Lola Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam mu! Vamos, todos digam mu! Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Cozzie, vozzie, 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 vozzie É wird S elements É o fim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge 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 Dona Vaca, Dona Vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou que você não para de trabalhar para nós Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dona Vaca, Dona Vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dona Vaca, Dona Vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou que você não para de trabalhar para nós Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dona Vaca, Dona Vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dubi, Dubi, Bã Ônibus coloridos Dubi, Dubi, Duba Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha, maçã vermelha Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, baleia azul Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chapéu amarelo, vado amarelo Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul, amarelo e branco São tão lindas de se olhar São sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus laranja, onde está? Cenoura laranja, abóbora laranja, pôr do sol laranja Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo, flores roxas Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa, pink pong rosa Eu estou bem aqui, vamos lá! Verde e laranja, roxo e rosa Cores por todo lugar Verde e laranja, roxo e rosa São tão lindas de se olhar São sim! São tão lindas de se olhar As cutis! Esfrega, 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 esfrega Dá cabeça até os pés, esfrega, esfrega Bolhas nos seus braços Faça bolhas, faça bolhas Regue até os seus joelhos Esfregue, esfregue Vamos lavar o cabelo Enxágue, lave Banho divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Dá cabeça até os pés Esfrega, esfrega Enxágue, chua, chua, chua Club, sem bolhas Club, club, club Enxágue, enxágue Me veja brilhar Banho divertido Oba, oba, oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Dá cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Dá cabeça até os pés Esfrega, esfrega Uau, eu acabei Eu fiz um castelo de areia Eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei Você se divertiu? Sim Eu fiz um castelo de areia E um túnel Uau, são os meus favoritos Biscoitos de peixe Eu vou experimentar Espera, bebê tubarão Lave as mãos antes de comer As suas mãos estão cheias de germes Mas eu não quero Eu quero comer Só um, por favor Vamos Eu vou com você Não Eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Esse é o bebê tubarão? Oh, é a pasta de dentes Hum, o bebê tubarão se escondeu aqui? Oh, é um secador de cabelo que solta ar Oh, para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão Hum, eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Se você não lavar as mãos Os germes maus podem entrar no seu corpo E te deixar doente Vamos cantar juntos e nos divertir Enquanto lavamos as mãos Lave as mãos Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinhas Durududuru Lave as mãos Uau! Mamãe, isso é divertido E as minhas mãos estão limpas agora Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh, bebê tubarão Acho que você precisa lavar o rosto também Lavar o rosto? Não, eu não quero lavar o rosto Oh, bebê tubarão Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui Você já viu o tubarão De calda amarela Você já viu o tubarão De calda amarela Consigo achar o bebê tubarão facilmente Aí está você Ahn? Era um pato amarelo Eu te achei Meu bebê tubarão Pai, eu não quero lavar o rosto Mas é tão refrescante lavar o rosto Eu te ajudo Lave o rosto Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinho Durududuru Lave o rosto Uau! Hahaha Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim, o meu rosto está mais bonito Hahaha Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo Você está com muita sujeira no corpo também Eu não gosto de tomar banho Minha nossa! Desculpa, vovô Foi sem querer Bebê tubarão Você está com bastante sujeira no corpo Assim que você entrou A água ficou turva Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho Bebê tubarão, me siga Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira Ah, aqui está a esponja que perdi Bebê tubarão Vamos lavar com sabão aqui Tomar banho Durududuru Com sabão Durududuru Tudo limpinho Durududuru Tomar banho Uhul! Hahaha Bebê tubarão Você está muito mais limpo É, me sinto renovado Foi divertido Essa não Bebê tubarão Acho que você precisa escovar os dentes Vamos nadar para lá Vovó! O bebê tubarão está aqui Hã? Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos Você já viu um tubarão de calda laranja? Você já viu um tubarão de calda laranja? Eu estou aqui Hã? Onde? Eu não te vejo Estou aqui Vovó, onde você estava? Querida Que roupa é essa? Eu virei a fada do dente O que vocês acham? Bebê tubarão Você veio para escovar os dentes? Vovó Eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro Bebê tubarão Olha aqui Use a escova para escovar 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 os dentes E se livrar dos germes Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes Como a escova 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 Lave as mãos Com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Com a escova 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 Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, molhe o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo! Bolha, bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxague o corpo, enxague o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar! Molha, molha, molha! Dois, lavar! Lava, lava, lava! Três, enxaguar! Enxágua, enxágua, enxágua! Atchim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho, banho, é tão bom! É hora do cocô! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pumzinho! Pum, pum, pum! Balança lá bem ele! Já saiu! Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Plop, plop, consegui! Muito melhor! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pumzinho! Pum, pum, pum! Balança lá bem ele! Já saiu! Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Clop, plop, consegui! Muito melhor! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Ha, ha, ha! Sim! Eu consegui! Bebê tubarão! Mamãe tubarão! Papai tubarão! Vovó! Sim! Vovó tubarão Vou caçar! Vou caçar! Espera, espera! Titiá tubarão 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 Titiá tubarão 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 Primos tubarões Vou caçar! Foge! 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 São-se salvos São-se salvos São-se salvos São-se salvos É o fim É o fim É o fim Bebê, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Mamãe, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Papai, macaquinho, bananananás Macaquinho banananas Vovó Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas Sem mais bananananas Sem mais bananananas Sem mais bananananas Bananas! Vou comer bananananas Vou comer bananananas Vou comer bananananas Bananas! É o fim, bananananas É o fim, banana-na-na-nas É o fim, banana-na-na-na-nas BADONAS! BEBÉ TUBARÃO Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão! Mamãe, tubarão! Tubarão! Papai, tubarão! Tubarão! Vovó, tubarão! Tubarão! Vou caçar! Vou caçar! Vou caçar! Tubarões? Oh, não! Dançarino? Ah, sim, sim! Assustador? Ah, não! Agitando? Ah, sim, estamos sim! Foge! 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 São zis salvos! São zis salvos! São zis salvos! São zis salvos! É o fim! De novo, de novo É o fim Ah, sim! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade As crianças no ônibus Rir, rir, rir Rir, rir, rir Rir, rir, rir As crianças no ônibus Rir, rir, rir Pela cidade Ah, cadê a coelhinha? A coelhinha na rua faz Miam, miam, miam Miam, miam, miam Miam, miam, miam A coelhinha na rua faz Miam, miam, miam Pela cidade Aí está ela! Crianças no ônibus Dizem, vem amiga Vem amiga Vem amiga Alianças no ônibus Dizem, vem amiga Ufa! Obrigada Pela cidade Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube Subi Subi